Se inscreve aqui no canal, depois você clica em gostei aqui embaixo Depois você ouve as outras músicas, certo? Lacro, tamo junto, ouve essa que essa aí é foda Porra, Murilo Azevedo Depois que tu voltou pesado, ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk, porra As mina que não machuca, que são mais sagaz Eu vou mandar pra ela devagar, tá? Ai, 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 senta devagar pra tu não machucar o papai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Senta devagar pra tu não machucar o papai Ai, ai, sua filha da puta, sua filha da puta Machucou meu pau quando sentou com a bunda Machucou meu pau quando sentou com a bunda Machucou o Murilo quando sentou com a bunda Machucou o DJ GR quando sentou com a bunda Vai com a bunda e tarararau Vai com a bunda e bate no pau tararau Vai com a bunda e tararau Vai com a bunda e bate no pau tararau Vai com a bunda e bate no pau tararau Vai, ai, 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 senta devagar pra tu não machucar o papai Vai, ai, 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 ai Vai, ai, 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 ai Senta devagar pra tu não machucar o papai Vai, ai, sua filha da puta Machucou meu pau quando sentou com a bunda Machucou meu pau quando sentou com a bunda Machucou meu pau quando sentou com a bunda Machucou o Murilo quando sentou com a bunda Machucou o DJ GR quando sentou com a bunda Vai com a bunda e tarararau Vai com a bunda e bate no pau Tararau Vai com a bunda e tararau Vai com a bunda e bate no pau